Lavadoras do Mateus, com o CCWH11, boa, tirando o agitador, né? Braço tempo IBWK12, boa, tirando o agitador LAC12, boa Pás finas, limpa de verdade ela Olha o preço da LED 14 Meu Deus, tá carinha ela Abusei dessa máquina, não quero comprar ela não, prefiro a LED 13 BW, esqueci, acho Essa é a BWH ou a BWS? BWH Agitador, não limpa Olha a grossura, olha a grossura galera, olha isso aqui, olha isso aqui Grossura, olha a grossura Máquina aqui com uns 20 quilos BWH 14 Porque o agitador rasga a roupa Olha essa angulação aqui galera Olha essa Tá vendo essa angulação aqui, rasga a roupa Tá vendo a roupa que entrar aqui vai sair tudo picotado Olha aqui Mostra aqui o agitador dela, um pouquinho BWH 12, mostrei ali CWH 14 Né Mesma porcaria que aquela ali Né Entre consul e braço, recomendo mais consul Né Agitador parece uma hélice Tá parecendo a hélice do meu antigo ar-condicionado Consul 6 TH Sense Só que ele não tá mais lá no quintal Ele foi pro descarte Bom, então é isso aí gente, valeu, falou Tchau